Sentir nosso apartamento sozinho Agora eu até que consigo Mas foi preciso algum tempo comigo Pra me habituar ao convívio Da minha mudez castigada Da tua ausência manchada Por um bater simplesmente de porta Por uma de tuas melhores respostas Sobrou apenas de nós Amarca no peito os nós Que a garganta me espreme, oprime E vão me apertando até eu gritar E enfim cair desgastada Exausta na cama Que nos viu beijar E sem querer encontrar Algo de fazer lembrar Que a garganta me espreme, oprime E vão me apertando até eu gritar E enfim cair desgastada Exausta na cama Que nos viu beijar E sem querer encontrar Algo de fazer lembrar Um fecho eclair da saia Marrou que era teu E que num dia de raiva Rasguei Rasguei E aí 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 E aí